Então nós queremos saudar a todos neste seminário, hoje, do dia 16 de junho. E o nosso tema vai tratar da teologia como hermenêutica, em Claude Géfré. E este texto começa... Nossos dois seminários, este de hoje também, da próxima semana, sobre este autor, Géfré. E hoje, quem irá fazer a apresentação deste texto será o mestrando Moisés Furman. Então, Moisés, pode compartilhar o PowerPoint. E todos estão convidados, então, também a fazerem a sua participação durante a exposição. Muito bem. Boa tarde, colegas. Boa tarde, professores. Desde o bairro Mário Quintana, Chacal da Fumaça, próximo ao Parque Chico Mendes, cá estou eu a falar com vocês. O autor, como o professor Agibir colocou, é Claude Géfré. Ele nasceu em New York, França, 23 de janeiro de 1926, e faleceu no dia 9 de fevereiro de 2017. Original e instigante teólogo do Conselho Vaticano II, da Ordem Dominicana. Professor de Teologia Fundamental do Instituto Católico de Paris, em 1965, repensou seu método após o Conselho Vaticano II. Eu achei importante trazer isso presente, porque parece-me que aqui tem alguma coisa importante para nós manter a atenção. Foi a partir do Vaticano II que ele muda seu método. Quando não pode mais se concentrar na defesa dos dogmas, passando a herniotica. Foi o diretor do Instituto Bíblico em Jerusalém de 1996 a 1999. Especialista em hermenêutica bíblica e pluralismo bíblico e autor de vários livros. Não trouxemos todos os livros dele, apenas alguns aqui. Autor de, como estes que estão citados aqui, o cristianismo como religião e o evangelho foram descartados como relativísticos por alguns críticos. Essa fonte é no Wikipedia. Bem, a sua atuação... Jeffrey atuou em várias frentes, como já foram mencionadas, mas é interessante trazer presente aqui que ele atuou na concílio. E tem vários artigos dele na concílio. Então, é importante isso. Uma de suas maiores contribuições foi no campo da hermenêutica teológica, onde se destacou como pioneiro e qualificado representante deste tipo de abordagem na França. Aí é importante, acho que os professores têm que ajudar um pouco nesse sentido, isso é dentro da Igreja Católica. Porque ali já existiam outros hermenêutas nesta área com bastante conteúdo. E Jeffrey é alguém que entra, ingressa nesse campo de reflexão desta maneira, então, dentro do catolicismo. Correto? Isso aí. Sim. O desdobramento de sua reflexão para a temática da teologia, das religiões, ocorreu, sobretudo, a partir da década de 80, quando, então, desenvolveu proposições particularmente originais no campo da relação do cristianismo com as outras grandes religiões. Aqui é algo novo, pelo que eu percebi. Bem, o texto que nós vamos estudar é este aqui, Teologia como Hermenêutica, o capítulo 1 e 2 e a introdução, das páginas 5 a 62, são páginas relativamente poucas páginas. A professora Gemir e eu, nós conversávamos por e-mail esses dias e até dizia que, talvez, apresentando a introdução bem apresentada, estaríamos entendendo o pensamento de Jeffrey. Com a leitura que cada um já fez, o texto com certeza fica mais fácil para entender. Este pensamento de Steiner está no texto de Jeffrey. O que me interessa é a interpretação. Enquanto dá a palavra, uma vida que ultrapassa o instante e o lugar nos quais ela foi pronunciada ou transcrita. O termo interpretação reúne todas as nuances adequadas. No texto, então, o que está em vermelho não vão ler. Vocês podem acompanhar, mas aí é só uma questão. Eu tive que reduzir o texto e não consegui reduzir o suficiente, mas, em todo caso, acredito que dá tempo. Vai lá. Jeffrey afirma não se posicionar contra a apologética, porém procura mostrar certos impasses de certa apologética. Procura separar a apologética no sentido clássico, da teologia fundamental, definindo como hermenêutica da palavra de Deus e da existência humana. O autor pretende alertar sobre o risco da interpretação, da deformação, da distorção e do próprio erro. E no cristianismo pode significar o risco puro e simples da fé. Finalidades deste livro. No caso, este que nós estamos estudando, como fazer teologia, hoje, hermenêutica teológica. Compreender melhor que a fé só é fiel ao seu impulso e ao que lhe é dado crer, se levar a uma interpretação criativa do cristianismo. Expõe o risco da falta de audácia e lucidez transmitindo um passado morto, o que não é menos grave que o erro. Para Jeffrey, então, essa abordagem interpretativa criativa, ela deve estar presente para não tornar, então, o cristianismo morto. A igreja, desde o começo, não deixou de reinterpretar o Antigo Testamento à luz do Novo Testamento e reinterpretar a mensagem cristã em função das sucessivas mudanças culturais, como mostram os trabalhos históricos de Henri de Lubar. A hermenêutica é a dimensão intrínseca do conhecimento moderno e sua consciência para a teologia e a inteligência da fé. O ato de conhecimento é o ato de ex-interpretação, dado este que emergiu, no século XIX, a nova consciência histórica, graças ao método analítico e à crítica das ideologias. O método estruturalista e da tradição de leitura das escrituras confirmam a hermenêutica da teologia nos tempos modernos. Aí tem Schillerex e Trassi que fazem parte desses grupos. Não posso ler a tradição cristã fazendo a abstração do que chamo de estados de consciências do homem contemporâneo. Nós pertencemos à linguagem muito mais do que a possuímos, como pertencemos à história muito mais do que a dominamos. Interpretação crítica não se trata de interpretação arbitrária que pretendesse surgir, esnilo, mas uma retomada sem repetição da mensagem cristã, que só é fiel a si mesmo à medida que gera novas figuras históricas na forma de escrituras ou de práticas inéditas. Assim, afirma Geoffrey na introdução. Hermenêutica da suspeita interroga-se criticamente sobre os pressupostos conscientes ou não de nossa pré-compreensão e sobre as condições de produção dos textos a interpretar. O método analítico manifesta os sentidos latentes, reprimidos, paradoxais, do discurso que se instaura entre o analisado e o analisante. A interpretação correta será feita numa interpretação viva, com o mundo da compreensão do intérprete. Mas o sentido estará sempre no prolongamento da coisa do texto, submetido aos mais rigorosos processos de explicação da análise literária ou estrutural. A explicação se tornou o caminho da compreensão. A preocupação com uma interpretação criativa não expõe ao risco do arbítrio? A obsessão com a lucidez não nos expõe ao risco do reducionismo? O crer e o compreender a partir da lucidez crítica não comprometem a espontaneidade teologal da fé. Segundo o mestre da leitura, Tomás de Aquino e de Jafré Chenu, a fé não suprime o regime humano do espírito. A primeira parte do livro é Metodológica, Teologia Fundamental, denominada Epistemologia Teológica. Resitua historicamente a instância hermenêutica da teologia, tirando disso a consequência para a redistribuição do trabalho teológico. A hermenêutica teológica, em seu cuidado por atualizar a palavra de Deus para hoje, não se contenta com produzir novos comentários. A própria prática dos cristãos é lugar teológico que oferece dados ao teólogo em sua reinterpretação criativa da fé. do saber e da interpretação. Então, nós aqui concluímos a introdução. E aqui está o cerne do trabalho em si, que é onde Jafré vai colocar sobre o que ele vai dinamizar a partir de agora nesses dois capítulos primeiros. Moisés, vejam que é interessante que este livro do Jafré, que exatamente o título é Como Fazer Teologia Hoje. Quer dizer, ele coloca uma questão metodológica, como. No fundo, surgiram muitos livros depois do Vaticano II, que é a metodologia, o método teológico. E essa pergunta, exatamente como fazer teologia hoje, é uma questão que coloca o problema do método teológico. E é interessante que o Jafré está dentro deste ambiente francês que ajudou a fermentar, digamos, entre aspas, ou todos os movimentos que desembocarão na virada do Vaticano II. Tanto o movimento bíblico, o movimento teológico, enfim, que irão influenciar decisivamente nos rumos do Vaticano II. Assim como ele menciona ali, o grande teólogo Chenu, que também era confrade dele, o dominicano. Os dominicanos que desempenharam um papel importantíssimo neste grande movimento de renovação da igreja e que vai desembocar no Vaticano II. Então, veja que, para o Jafré, esse método teológico, como ele vai expor aqui na primeira parte, é dito da teologia como hermenêutica. O método implica nesta hermenêutica. E, como você colocou o título ali, ele começa dizendo do saber à interpretação. Vamos ver como é que ele vai expor isto. Mas eu chamaria a atenção, e você marcou em vermelho ali na tua exposição, que ele faz referência a Paul Ricoeur, que ele diz que nós temos que reconhecer, em Ricoeur, a revalorização do texto. Isso é muito importante. A objetividade, o mundo do texto, isto é um ponto muito importante. Mas o que ele vai destacar exatamente é que esse texto precisa ser interpretado. Ele precisa de hermenêutica. Então, era isso mais que eu queria salientar. Se os colegas, o professor Rogério, gostaria também de comentar algo sobre isso. Uma coisa interessante, o professor Agimir, Moisés e colegas, é que a obra, o título original dessa coletânea, é uma coletânea de ensaios dele. São vários artigos, alguns já publicados antes. Mas o título em francês é o cristianismo sob o risco da interpretação. O cristianismo sob o risco da interpretação. Isso está lá na primeira nota, lá embaixo. Na página 5, lá embaixo. Então, na verdade, esse é o título original. Interessante que é o cristianismo sob o risco da interpretação. Aí, é importante notar que, embora... Ele vai defender que tudo é interpretação, né? Tudo é um processo de interpretação. Embora haja um risco aí, como bem colocou Moisés, de erro na hora de interpretar, né? Do desvio, ele fala aqui da deformação, né? O risco maior é de nós repetirmos um passado morto. Então, ele fala aqui que faz parte da fé o risco, né? Ele fala aqui na página 6, né? Lá em cima, na página 6. Mas quando se trata do cristianismo, é também o risco puro e simples da fé. Quer dizer, é intrínseco à fé esse risco. E o final daquele parágrafo, lá em cima, na página 6, ele fala, né? O risco de, por falta de audácia e lucidez, só transmitir um passado morto, não é menos grave do que o do erro. Então, sim, estamos todos sob o risco da interpretação, né? Mas é um risco que é inerente à fé, né? E a fé, ele está dando a entender aqui, sim, que ela é motivada por isso, por esse risco do interpretar, né? Então, cada geração, ela está desafiada a interpretar a mensagem cristã, né? Não simplesmente fazer uma aplicação de um conteúdo já dado de uma vez por todas, né? É muito mais que isso, ele dá a entender, né? De uma interpretação vigorosa, né? Nova, né? De um mesmo evento, né? Do evento Cristo, né? Por isso que ele é criticado, como bem colocou, Moisés, de relativista, né? Por algumas pessoas. Não há um conteúdo, ele vai contra aquele historicismo positivista, ele vai falar isso agora no próximo capítulo, né? De um dado, né? Então, nós temos um dado de uma vez por todas, né? E agora só temos que aplicar esse dado. Não, né? O conteúdo da fé é reinterpretado, cada nova geração. Ele é bem, bem, digamos, entre aspas, bem radical, né? Ele é radical, sim, ele é radical. Ele é radical, e não é por menos que houvesse reações na igreja contra uma teologia assim, né? Ele deixa bem claro aqui que a questão da verdade, né? Coisas bem fortes. Professores, eu acho que é interessante registrar que aquilo que eu coloquei no começo, que ele vai mudar, ele vai mudar o seu modo de pensar depois do Vaticano II. É interessante isso, porque aqui vem uma abertura a uma possível maneira, uma diversa maneira diferente de olhar para a fé e olhar para o cristianismo. Isso para os cristãos católicos, né? Porque antes disso não era possível fazer. Então, é interessante registrar. Sim. O Vaticano II abriu as portas, né? Para uma reflexão mais radical, né? Para os católicos, né? Algo que já estava acontecendo com o protestantismo no século XIX e que não era possível para os católicos. Eu estava ainda vendo agora, recentemente, sobre o Papa Pio IX, né? Pio IX, né? Justamente no século XIX, criticando com todo o modernismo, né? Todo o modernismo. E lembra que ele é o Papa da Constituição Vaticana I, né? É o Papa da infalibilidade papal, né? Então, assim, não havia nenhuma abertura para os pensamentos ditos modernistas da igreja, né? Então, ao contrário, uma crítica muito forte, né? Da parte dele, depois do Leão XIII também. Mas com o Vaticano II, e com o que acontece um pouco antes do Vaticano II, se dá uma abertura, né? Uma abertura. Eu acho que seria impensável um pensamento desse do Jeffrey no século XIX, né? Mas a hermenêutica... Mas a hermenêutica já estava lá, no protestantismo, né? É, justa. Hermenêutica. Eu tenho uma pergunta para fazer, professor Adjimir. Professor Adjimir, o senhor é padre? Sim. O senhor assinou a carta do antimodernismo? Mas quando é que... Essa carta de quando, Moisés? Ela é antes do Vaticano II, professor. o senhor... Não, mas eu trago o presente nisso. É, não, porque é assim, ó. Sim. É real, essa é real. Para você ser padre, na época, tinha que assinar a carta. Se você se renunciasse a assinar a carta, tinha um processo todo que teria que enfrentar, né? Porque não era ordenado padre sem assinar a carta de renúncia ao modernismo. Ah! Mas eu... Embora eu seja vaidoso, eu, nessa época... Não, não. E é isso, professor. Desculpe. A coisa é complicada. Só para você ter uma ideia, o de Lubac, do Lubac, né? Que foi um pensador tão importante, né? No meio católico. Na época do Pio XII, na Segunda Guerra Mundial, ele foi simplesmente condenado ao ostracismo. Ele ficou simplesmente dez anos, praticamente. As obras dele foram retiradas das bibliotecas de Lubac. E ele só foi, depois, de volta a ser considerado com o João XXIII. João XXIII trouxe ele de volta, né? Teve um papel importante no Vaticano II. Mas, ali na década de 40, se você olhar um pouco a biografia do de Lubac, o de Lubac, ele e o Danielu, né? Foram aqueles dois pioneiros... Ah, o Danielu, exatamente. Os dois foram pioneiros do trabalho patrístico, né? A publicação, daquelas obras todas ali, né? Dos padres da igreja. O de Lubac foi para o ostracismo. Simplesmente, as obras dele foram retiradas. Simplesmente, assim, porque qualquer pensamento novo era restringido, né? Então, João XXIII trouxe novos áreas, né? O adjornamento, né? Para a igreja. E, a partir dali, a igreja católica é outra hoje. É outra. É outra. É verdade. Eu queria chamar a atenção... Ah, desculpa, professor Jimer. Vejo que conheces bem a nossa história. Não, não. É interessante você... Ah, eu... Diferentemente de outros... De alguns evangélicos protestantes que não se interessam nem um pouco pela igreja católica, me interessa muito porque eu sou um defensor do ecumenismo, né? Defensor do ecumenismo. No bom sentido da palavra. Que é a unidade das igrejas cristãs. Nós somos todos irmãos em Cristo Jesus, né? Então, eu me interesso muito pela história da igreja em geral, né? História da igreja em geral. E a igreja católica é uma história importantíssima, né? Que é a maior igreja cristã que tem. Então, eu vejo assim que muitos dentro da igreja católica que tentaram pensar um pouco mais abertamente antes do Conselho Vaticano II foram simplesmente abafados, né? E o Dilubac foi um deles. Se eu olhar a biografia dele, assim, foi triste. E o Docemente mandou retirar as obras dele para não serem mais lidas nos seminários teológicos, né? E ele só foi reconduzido de novo e valorizado com João XXIII e Paulo VI. Ele acabou depois sendo um cardeal, né? Nomeado cardeal. Mas, sim, é impressionante. Aqui nessa introdução do Jeffrey, é uma coisa muito forte quando ele diz que tudo é interpretação, né? Ele vai falar, quase, no próximo capítulo, que até as escrituras são interpretação, né? Tudo é interpretação de eventos, né? Então, claro, isso leva a um ativismo, né? Porque a interpretação sempre ela é perspectivista. Sempre a partir de uma perspectiva, né? Então, ele vai falar também contra aquelas sistemas totalizantes, né? Visões totalizantes. Enfim, é um pensamento bem radical isso dele. É verdade. Talvez uma intervenção minha por... Pois não, Pedro Simone. Sim, é a respeito do que o professor falou, o professor Levera falou agora sobre o de Lubac. Eu, na verdade, estava ali um artigo sobre aqueles jovens de Oxford que se preocuparam em querer renovar a igreja do século XIX, que criaram um movimento entre eles, chamamos a falar de Neumar, e o de Lubac. Há um comentário que ele faz muito, assim, negativo a respeito de Neumar. A dizer que a conversão de Neumar para o catolicismo é questão humana. É curioso, eu não sabia mesmo essa novidade que o professor está apresentando agora e que, afinal de contas, ele também converteu-se ao catolicismo. Na verdade, isso eu não sabia. Não, não, desculpa. O de Lubac? Não, não, não. Ele sempre foi católico. Não, ele foi simplesmente na época do Pio XII, na década de 40 ali, ele foi, a obra dele foi criticada, a obra dele, já era um teólogo conhecido, e simplesmente criticada e como que foi feito uma, determinado que as obras dele fossem retiradas, retiradas das bibliotecas de teologia. Foi uma coisa bem forte. Vi o Rogel, eu acho que o Pedro Simone está confundindo com o Neumann, que é um inglês. O Neumann. Sim, que se tornou cardeal. Que era Anglicano e se converteu ao catolicismo. Isso, sabe o que eu disse? Não, de Lubac é outro caso. Sim. De Lubac, ele fez um comentário a dizer que o Neumann converteu o seu catolicismo por uma questão humana. É um comentário que ele faz numa das obras que eu li ali. Eu nem sabia que ele fosse um galão. Eu sei que fosse parte, fizesse parte daquele grupo dos jovens anglicanos que depois um ou outro, de modo para o Neumann, converteu o seu catolicismo. Não é? Sim. Mas assim, um caso interessante. O Danilu e o De Lubac que começaram toda essa questão da volta aos padres da igreja e toda essa conexão que a gente tem de pais da igreja, na verdade, é uma... se deve à iniciativa deles. Essa iniciativa deles foi criticada pela igreja. Por incrível que pareça, teve pessoas dentro da igreja que criticaram essa volta aos pais. A publicação de Irineu. por incrível que pareça. Mas é interessante isso. E agora está o Jeffrey aqui com uma obra realmente bem mais radical. Uma obra bem mais radical. O professor Rogel diz textualmente que tudo é interpretação. Eu não encontrei isso no texto. Sim, sim. Olha a página 6, página 6, por exemplo. Aquele último parágrafo. Todo ato de conhecimento é ato de interpretação. Todo ato de conhecimento é ato de interpretação. Saber o melhor depois que emergiu no século XIX a nova consciência histórica. Ele cita isso de vez em quando, né? Está vendo ali? Página 6, a primeira frase do último parágrafo. Ah, é. Que todo ato de conhecimento é ato de interpretação. Certo. Saber o melhor. Ele vai falar isso várias vezes, né? É, mas dá para vir também. De fato, eu estava curioso para ver textualmente, de fato, aparece. Mas também dá para sentir esta leitura ao longo do texto. De fato, tudo passa pelo crivo da interpretação. Na verdade, o que ele valoriza é o evento. É o evento. Ele vai dizer isso está ultrapassado, né? Na verdade, há uma interação entre sujeito e o sujeito e a sua tradição, né? O sujeito, o que é o intérprete e a sua tradição e aquilo que está interpretando, né? Há uma interação mútua, né? Então, você é do que sabe. Quase, praticamente, sim. Isso de que a relação sujeito e objeto, que é o modelo, digamos, especulativo e da ontoteologia, isso de fato ele critica que é o modelo, de fato, é a interação. Sim, sim. Mas vamos retornar, então, poderias fazer a apresentação desta parte e depois, no final, então, nós fazermos comentários. Então, coragem, Moisés Furman. Ok. Do saber à interpretação, como já foi dito, como o título do saber à interpretação, o autor pretende apresentar a passagem da teologia como saber constituído para a teologia como interpretação plural. Teologia dogmática para a teologia como hermenêutica. O deslocamento mais radical é provocado pela crise da hermenêutica. As causas do deslocamento atual da teologia sugerem o aprofundamento teológico de dois aspectos da noção de revelação e a história. Revelação e a histórica do problema hermenêutico. Revelação. Três observações. Consciência mais viva que a palavra de Deus não se identifica nem com a letra da escritura, nem com a letra dos enunciados dogmáticos. Estes são testemunhas parciais da plenitude do Evangelho, que é de ordem escatológica. A revelação não é comunicação de um saber fixado uma vez por todas. A fé em seu aspecto cognitivo é sempre conhecimento interpretativo, marcado pelas condições históricas de uma época. Compreender a teologia como hermenêutica é tomar a sério a historicidade, homem como sujeito interpretante de toda a verdade. A teologia hermenêutica é interpretação da significação atual do acontecimento Jesus Cristo, centro do discurso repetindo o que foi manifestado por ele a partir das diversas linguagens da fé suscitadas. O deslocamento da teologia do saber para a interpretação está ligado à história recente do problema hermenêutico. Segundo, aí ele vai citar Dilton e Gadamer. A contestação do saber histórico. Sim? Não pode seguir. Exegetas usam o pressuposto implicitamente de que na Bíblia está contida a verdade do cristianismo e pode ser construída por métodos científicos a partir da exegese como passagem obrigatória para chegar à verdade. Dilton a partir da hermenêutica filosófica afirma as pretensões históricas mostrando que não pode haver reconstituição do passado sem interpretação viva condicionada pela minha situação presente. Desde Karl Barth a teologia hermenêutica que se esforça por fazer falar a palavra de Deus para hoje. Citando Bultmann Jeffrey coloca censura Barth pela pouca importância ao estudo crítico dos textos o conhecimento interpretativo inseparável da auto interpretação do sujeito é o único conhecimento histórico autêntico diferente do historicismo. Gadamer de Pannenberg a contestação do historicismo pela hermenêutica existencial é prisioneira da problemática kantiana separa ordem dos fatos e ordem do sentido valor. Exegeta historiador procura o sentido do evento a partir de seu contexto histórico. Hermenêutica teólogo atualiza o sentido do evento passado para nós hoje. Aí ele vai combater a hermenêutica psicologizante e nós vamos entrar. A contestação do saber especulativo o historicismo abalou a segurança da teologia de tipo fundamentalista que pretendia chegar diretamente à palavra de Deus pela escuta literal da palavra das escrituras. A passagem do saber à interpretação abalou o dogmatismo. A nova ontologia de Heidegger se esforça por restaurar o pensamento do ser desconstruindo os fundamentos conceituais da teologia. A teologia deve tirar as consequências para a sua racionalidade de tudo o que separa a filosofia hermenêutica de filosofia do saber. Para a perspectiva mitiana a verdade é perspectiva o discurso é provisório relativo e não é saber mas linguagem interpretativa relativa à perspectiva do que o produz a verdade plural porque a própria realidade é multiforme à medida que toma consciência de estar sempre em situação hermenêutica a teologia se apresenta mais modesta e mais interrogativa. O deslocamento atual da teologia que Jeffrey caracteriza como uma passagem do saber à interpretação é consequência do deslocamento das estruturas de credibilidade do homem moderno. as teologias da palavra de Deus no sentido baritiano ou teologias católicas como a da escola romana não correspondem mais ao regime moderno do espírito. A teologia não pode renunciar a mediatizar as relações entre a razão e a fé. Jeffrey pensa numa teologia hermenêutica como a de Pannenberg que reagiu ao sobrenaturalismo das teologias da palavra enraizando a credibilidade da mensagem cristã nos eventos fundadores. Então, veja, só gostaria de, que agora ele vai para o ponto dois. Então, nesse item que ele denomina como as causas do deslocamento atual da teologia. E aí, ele coloca a contestação do saber histórico e a contestação do saber especulativo. Veja que nessa questão do saber especulativo, o professor Rogério já mencionava o que a crítica à ontoteologia. Ele vai retornar muitas vezes sobre isso. Essa ontoteologia é o conceito do ser mais devedor, digamos, da filosofia ocidental. Quer dizer, a teologia fazia a leitura e a interpretação a partir desta ontoteologia. Quer dizer, tendo como pressuposto esta concepção filosófica do ser e também esta relação do conhecer como um processo de relação de que a verdade do conhecimento surge nessa adequação do sujeito com o objeto. isso, digamos, seria como que algo estático. E ele, evidentemente, vai dizer que há uma nova ontologia a partir da filosofia de Heidegger. Quer dizer, que nós, o sujeito, está sempre dentro da objetividade do mundo. e nesta é que ele vai dialogando e vai interpretando. E ele, junto, vai mudando também. Não é só o objeto, mas há, como dizia o professor Rogelio, essa interação em que se interpreta tanto o mundo, o objeto, como o sujeito. Então, não há, por isso que ele diz na página 22, teologias autoritárias. Até quando eu li, assim, mas o que é essa teologia autoritária? Quer dizer, as teologias dogmáticas. No fundo, de que o dogma também precisa ser interpretado. O dogma também precisa ser perermenêutica. Não é algo que não é a mente. Não era essa mais essa comentária. Não sei se alguém gostaria de comentar, dizer, fazer alguma observação. Eu só dizer, não sei se algum colega quer falar alguma coisa ou não. Eu só dizer que ele se abre para críticas, claro, porque algumas consequências do que ele diz são radicais. Essa mesma passagem que o senhor leu aí, da página 21 para 22, estão me ouvindo ou não? que a minha internet às vezes falha, da página bem na virada da 21 para 22, quando ele fala assim, a verdade em si mesma não é perspectivista. Ok, a verdade em si mesma não é perspectivista, mas nós devemos aceitar atingi-la somente em certa perspectiva. Todo discurso é, portanto, provisório, relativo. ele não é saber, mas linguagem interpretativa, relativa à perspectiva do que o produz. A verdade é plural, porque a própria realidade é multiforme, e assim vai. Quer dizer, o que ele quer exatamente dizer com isso? Por exemplo, a gente pode fazer uma leitura, uma interpretação dele, do texto dele, de um modo mais radical ou menos radical. quando ele diz que todo discurso não é saber, na verdade, é linguagem interpretativa, e a própria verdade é plural. Quais são as consequências disso para a fé cristã? Existe algum núcleo central da teologia que escapa a essa aparente relatividade ou não? Relativismo? Porque, assim, eu noto que ele costuma usar um linguajar que tenta salvar um núcleo central, quando ele fala o evento Cristo, eventos fundantes. Mas o que é esse evento fundante? A morte de um homem no primeiro século, chamado Jesus de Nazaré. Mas quem é Jesus de Nazaré? Ele é o Deus encarnado? No momento que eu falo que ele é o Deus encarnado, será que eu estou tornando isso algo absoluto para todas as eras? Ou isso era um modo de interpretar nos primeiros séculos que depois deve ser abandonado? Quer dizer, a questão toda é a seguinte, vocês lembram daquele ditado de cuidar para não, quando for jogar água da banheira fora, não jogar o nenê junto, né? Conhece esse ditado, né? É, quando for jogar água da banheira fora, não jogar o nenê junto. Quer dizer, o que é interpretação, o que é relativo ao meu tempo, a minha época, e o que deve ser perene nisso tudo, né? Quando eu falo do evento Cristo, eu preciso dar um conteúdo para esse evento Cristo. O que é esse evento Cristo? Os eventos fundantes, o que é? O cristianismo até então sempre pregou que esse evento fundante é Deus ter entrado na história, ter se encarnado, né? Então, Jesus é o Deus-homem, né? Claro, tem as fórmulas todas lá dos concílios, né? O concílio de Liceia, o concílio de Calcedônia, talvez as fórmulas lá podem ser revistas, mas até então sempre cremos, por exemplo, baseado no Evangelho de João, capítulo 1, 14, que o verbo se fez carne e habitou entre nós, né? Será que isso também é passível de ser reinterpretado de um modo totalmente novo? É minha pergunta, não sei se me fiz claro ou não, né? O que que é? Será que não existe um núcleo aí, núcleo teológico que ele é perene, pouco importa a época, né? Ou se tudo é questão de ser interpretado, pode ter uma nova interpretação para o evento Cristo, uma nova interpretação, né? Não sei. Sim. Alguns criticam, alguns criticam que esse papo de falar de Deus encarnado, isso é um, é um, isso já é uma interpretação talvez ultrapassada, né? Falar de Deus, da encarnação de Deus, né? Enfim, sim, professor, Diego. Uma questão apenas, sim, pois não, Diego, por favor. Uma questão apenas, tentando ser bem sintético, é porque assim, a gente vai falando e algumas coisas parecem se relacionar entre Geffrey e Paul Riquet, né? Algumas questões, especialmente, talvez, dentro dessa amplitude do estruturalismo, né? Que está aqui, inclusive, ali num dos slides propostas. O professor já comentou a respeito dele ser, né? Para alguns, acusado de um relativismo, mas, na verdade, quando nós mexemos com qualquer base de estruturalismo, nós não estamos, agora eu lanço essa pergunta, nós não estamos necessariamente optando por uma ideia amplamente relativista e abrindo mão de concretos, eu pergunto isso no sentido de que a minha percepção de Geffrey, ela me dá, assim, meio que aquela sensação de que ele dá a entender de que a tradição é um fruto da interpretação e ela só se mantém diante de uma, digamos assim, de uma renovação da interpretação, né? Então, se não houver essa interpretação sempre contínua, necessariamente a tradição sustentável, né? Então, eu não sei, porque quando nós falamos ali, por exemplo, de estruturalismo, nós falamos, ah, eu mexo na estrutura, eu necessariamente abro campo para um certo relativismo, né? Então, eu, a pergunta é, será que na perspectiva dele, essa questão de estrutura que ele coloca não é uma dependência, talvez, quando nós falamos de teologia, propriamente dito, de sempre requerer de uma leitura constante, digamos assim, contínua, de um novo olhar humano, da época, do espírito, do momento, e etc., para se solidificar as coisas, né? Então, será que não está ali esse relativismo exagerado dele? Desculpa, Diego, mas, estão me ouvindo, né? Eu digo que é o contrário, o estruturalismo, justamente, ele é uma reação, justamente, contra o subjetivismo, né? O próprio termo diz estruturalismo, quer dizer que existem estruturas, né? Por trás do devir, né? Das conjunturas, há algo ali, uma estrutura por trás, né? Que permanece perene, né? O pós-estruturalismo, sim. O pós-estruturalismo, sim, né? Veja que o Riquet fala muito do estruturalismo, né? Do objeto. Ele, a obra de arte tem uma estrutura, isso torna até a obra de arte um objeto, objeto de arte, né? Objeto. Eu vejo que a questão, a questão relativista é mais, justamente, a questão da perspectiva. Se você diz que tudo depende da perspectiva em que você vê algo, né? Tudo depende do ponto histórico, né? Aí você vai cair, vai acabar caindo em algum tipo de relativismo, né? Repara que ele usa a frase na página 22, embora eu acho que ele não queira ser taxado de relativista, mas ele fala isso na página 22, lá em cima. Todo discurso é, portanto, provisório, relativo, né? Sim. Então, como é que fica, assim, será que não existe um núcleo teológico, né? Que escapa essa relatividade, né? Porque senão a gente pode questionar tudo. Lembra do John Hick? O John Hick tem uma obra chamada O Mito do Deus Encarnado. O Mito do Deus Encarnado. Então, a própria ideia de Deus estar encarnado pode ser questionada, quer dizer, pode dizer que isso foi o modo de interpretar de uma época, né? Tá certo que, talvez ele defenda, o Jeffrey diga que, bem, nós fazemos parte de uma tradição, ele vai falar sobre isso, né? A tradição, a igreja, a comunidade de fé está inserida numa tradição, e nós pertencemos a essa tradição, então não podemos jogar tudo fora, a gente está inserido nela, né? Mas, enfim, como interpretar hoje a ideia de Deus encarnado, né? Também. Professor Jimir, desculpa que eu queria se falar alguma coisa, né? Não, eu acho que... A obra é o mito do Deus Encarnado ou a metáfora do Deus Encarnado? Ele tem... É um mito, um mito. Ele tem um artigo e tem uma obra, que é uma coletânea, que é o Mito do Deus Encarnado. Tem uma obra de um autor, de um teólogo americano, que é a metáfora do Deus Encarnado. É. Não, mas o John Hick é o inglês, né? Ele faleceu não faz muito tempo e ele... É uma obra bem conhecida dele, né? O Mito do Deus Encarnado. Ele... Eu e o Sr. Jimir já tivemos a oportunidade de dar essa... Curso do John Hick. Mas, se eu não me engano, é o Mito do Deus Encarnado. Mas, na verdade, é um termo, Joel, é um termo que é repetido por vários autores, a questão do mito. Mas, quer que você fale de mito ou da metáfora? A ideia... A ideia é a mesma. Sim? A metáfora... Deixa eu só... Deixa eu só ampliar aqui. Deixa eu só ampliar aqui. É, é. Mas... Aham, do John Hick. Mas, eu não sei se no original não é um mito. Mas, a ideia é a mesma, Joel. A ideia é a mesma. que não devemos levar literalmente o sentido, né? De Deus ter se tornado humano, né? Isso tem que ser interpretado, reinterpretado. Sim. É isso aí. Mas, professor, essa questão do... Eu acho que tem duas questões muito interessantes que levantas e também o Diego. A questão do estruturalismo e essa questão do evento. Porque o contexto de discussão do... do... do Geoffrey é o contexto francês. Então, existe, evidentemente, toda essa questão do evento. Que o Alain Badiou e também o próprio Heidegger, né? O evento. O evento é algo que emerge historicamente e que ele determina uma mudança. Então, nesse sentido, eu diria, sim, que há, digamos, nessa concepção que seria se ver agora, nós não temos tempo, como é que no contexto francês e no próprio Heidegger, esse evento marca, como é que é compreendido, né? Mas eu sei que, por exemplo, o Alain Badiou, que é um filósofo ainda vivo, que tem 90 anos, ele fala que o evento é que irrompe na história e que, de fato, faz uma mudança, né? Então, digamos, há, me parece, no Jeffrey, esse reconhecimento do evento e que, claro, que também é interpretado, é atualizado, o evento sempre é atualizado e como é atualizado tem a interpretação. Então, uma coisa é isto, digamos, claro, nós precisaríamos avaliar melhor isso, senhor Rogel. O Diego levanta essa questão do estruturalismo. Ele também está dialogando com toda a questão do Saussure, dos estruturalistas, o Claude, o Lévi-Strauss e outros estruturalistas franceses em que se leva em conta a estrutura quase que o sujeito desaparece. Ele vai falar mais adiante. Qual é o espaço do sujeito? Porque, diante do estruturalismo, praticamente surgiu até, digamos, ele cita o Michel Foucault, há todo um debate sobre isto. Onde está o sujeito da filha do Fê de Michel Foucault? Haveria uma desconstrução do sujeito? Claro. Então, ele diz, olha, essa questão, digamos, a estrutura, o objeto, o sujeito, como é que essa tensão precisa ser entendida como um processo de interpretação? Parece que isso mais adiante ele levanta. Então, eu entendo isso que é colocado pelo Diego nesse sentido. Muito bem. Vamos à frente mais um pouco, Moisés Furman. Certo. Vamos lá. Só dizer que eu vou mandar por e-mail para vocês agora o livro esse do John Hickey, O Mito do Deus Encarnado, certo? É uma coletânea de textos. Depois vocês veem na sua caixa de e-mail. Ah, tá bom. Obrigado. Inglês, tá? Inglês. Vamos traduzir. Vamos traduzir. Obrigado. Professor, e Moisés, posso fazer só uma observação rapidinha, espero não... Para, Luiz. ...tentar contribuir. Me parece, assim, uma discussão semelhante àquilo que já se tinha na história da filosofia, que é sobre a origem do conhecimento, de onde que vinha, vinha do empirismo ou do racionalismo, e aí Kant fez uma crítica que conciliou as duas posições, né? Então, me parece semelhante, assim, mal comparando, claro, mas a verdade, ela é... Existe objetivamente ou ela é só interpretativa, né? Tá só no sujeito ou tá no objeto? Mas acredito que a gente precisa encontrar um ponto meio de equilíbrio aí, né? Porque senão a gente... Não sei se a gente pode dizer que a gente tem sempre o acesso completo a essa... ao evento em si, né? Mas sempre uma interpretação desse evento, mas isso não significa dizer que o evento não exista, né? Porque senão a gente... Senão a gente corre o risco de cair realmente no relativismo, né? É. A questão interessante... O que é que tá falando? Eu tô sem a... O que é que tá falando? O Luiz, né? É o Luiz. Por sinal, já mandei pra vocês, tá a obra do... Tá no e-mail lá de vocês. Interessante, assim, eu acho que ninguém vai negar que existe um evento fundante. A questão é a seguinte, ó, qual é esse núcleo desse evento? O que é esse evento? Se tudo é questão de interpretar... O que nós temos no século I? primeiro, um homem judeu que morreu crucificado na época de Pôncio Pilatos, na época de Tibério César, Tibério, tá? Mas é isso que nós temos, né? Um homem judeu que morreu lá, lá perdidinho, lá na... Lá na Judéia, né? Mas no momento que eu digo assim, ó, é o Deus homem que morreu, né? Pelos nossos pecados, isso já é interpretação, né? Isso é interpretação. Essa interpretação, ela é passível de ser renovada, refeita? Será que ela pode ser contestada? Quer dizer, é difícil você separar o que é o dado, por isso que ele faz uma crítica aqui, né? Do que é dado e daquilo que é construído, né? Não é esse capítulo agora que ele vai fazer isso? Acho que é. É produzido, não é? É, é. Então, aquilo que é construído, aquilo que é dado e aquilo que é construído. Então, é como se a história desce alguma coisa pra nós e nós, então, construímos. Não, ele fala que é tudo uma coisa só, tudo junta, né? Então, parece que não tem esse dado. Tudo, ele parece que é meio coisa, meio fugidia. Ele é, ele escorrega, né? Porque no momento que eu tento explicar esse dado, você está dizendo pra mim que eu já estou interpretando, né? O que é o dado? É um judeu que morreu sob Tibério, pós Pilatos, ou é o deus-homem que morreu pelos nossos pecados, né? Então, a coisa é complicada. Separar a linha divisória entre o que é dado e o que é interpretação. Ele está negando que existe essa dicotomia. Sabe, uma contribuição vinda da história? Sim. A gente sabe que houve o movimento da novela Teologia lá da França. Mas acho que na mesma época também havia um movimento da história que se chama Escola dos Análises com Marco Bloch e Lucine Lefebvre que fala assim que os fatos, eles, a história não são relatos de fatos, são interpretações a partir de perguntas. Que tipo de pergunta eu faço pra história? E cada época tem as suas perguntas. Então, eu resgato a história a partir das perguntas daquela época. Então, não que o fato não tenha existido, mas como eu me asquevo a ele a partir das perguntas que eu tenho sobre aquele fato. Não chega a ser um relativismo, porque o fato existe, mas que tipo de pergunta eu tenho sobre ele? Assim que pensa a Escola dos Análises que revolucionou, digamos assim, a compreensão da história. Mas a questão, é bonito falar assim, mas a questão é assim, que fato? Que fato? Vamos pensar no caso do evento de Jesus. Qual é o fato? O fato de que Deus encarnado morreu na cruz pelos pecados da humanidade? Esse é o fato? Ou isso já é uma interpretação de um fato, né? Que é passivo de ter uma nova interpretação, né? Por exemplo, há críticas sobre, nós sabemos disso, sobre os textos do concílio, por exemplo, lá de Cacedônia, né? Nisseia e Cacedônia, né? Então, o que é o fato, né, Eliseu? O fato é um homem que morreu na cruz e nós interpretamos que ele é o Deus-homem? Quer dizer, aparece assim que quando nós... Parece uma cebola, que tu vai tirando as casquinhas, as casquinhas, procurando o núcleo, mas parece que não tem esse núcleo, né? Então, o que é o fato, então? É que na história se trabalha com documentos, né? Com fontes. Se encontrar uma fonte é um fato. Daí, como se interpreta aquela fonte? Só que pra Jesus nós não temos fonte, né? A não ser... Os evangelhos já são interpretação, né? Os evangelhos já são interpretação, né? Eles são interpretação, né? Quando João fala, quando João fala lá em primeira, no capítulo primeiro do evangelho dele, versículo 14, ele diz assim, ó, que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele tá falando de um fato, mas ele está interpretando. Um não-crente falaria de Jesus de Nazaré com outros termos. Não falaria do verbo que se fez carne, né? Então, a... Tu vê que a coisa realmente é muito íntima, né? O Jeffrey vai falar isso na página 24. Desculpa se eu tô me adiantando, Moisés. Não, tem problema. Acho que é interessante. Na sessão B ali, na sessão B, a primeira frase da sessão B ali. Ele diz assim, ó, na página 24. Considerar a teologia como hermenêutica é repor em causa, quer dizer, em discussão, né? A distinção entre o dado e o construído, estudado na teologia tradicional e ultrapassar a oposição entre uma teologia dita positiva e uma teologia dita especulativa. Quer dizer, essa distinção entre o dado e o construído é colocada em causa. Ela é discutida, não é aceita pela hermenêutica, pela nova teologia hermenêutica. Ele vai repetir isso na página 25, na página 25, que é a página seguinte, naquele primeiro parágrafo ali, primeira linha. esta ultrapassagem da distinção entre o dado e o construído nos leva a um deslocamento das diversas funções da teologia. Então, talvez a gente diga assim, ah, o dado é o fato, né? O fato é que um homem lá, judeu, lá do primeiro século, morreu na cruz, né? E aí vem a construção nossa, que é a interpretação desse dado. Mas, na verdade, ele está dizendo aqui que essa dicotopia entre dado e construído deve ser colocada em causa, né? Deve ser ultrapassada. Então, como isso fica na prática, para nós, é uma grande questão. Uma grande questão. Eu só queria fazer uma intervenção. Mas não fiz. Sim, eu concordo, eu acho que o professor Rogel colocou uma questão bem importante. Mas, assim, o Claude Geffrey, no livro que eu vou apresentar semana que vem, ele tem uma longa nota de Roda-Fé no final da introdução, porque ele vai dizer sobre essa questão de Jesus Cristo, né? Como o evento, ou, enfim, o fato. Porque, no mesmo tempo que ele lançou aquele livro, a Congregação da Doutrina da Fé emitiu aquela declaração a Dóminos Iesus, que ela é, digamos assim, bem importante nesse ponto, né? da revelação de Jesus Cristo, da questão de Jesus Cristo como salvador, da inspiração dos livros da Sagrada Escritura. E nessa nota, o Geffrey, ele diz que ele se distancia desses teólogos que, digamos, num certo período ali, eles, talvez, meio que abdicaram, digamos assim, a natureza do evento, né? Jesus Cristo, a natureza de Jesus Cristo como salvador. Então, me parece que, ao mesmo tempo que ele abre essa possibilidade para nós, enfim, para uma hermenêutica, mas ele também tem essa base, digamos, de Jesus Cristo bem fundamentada, assim, como como fundamento, né? da sua teologia. Um evento como fundamento. isso. É, acho que até é interessante, então, isso poderemos ver mais na semana que vem, né, professor? Acho que já antecipo um esclarecimento, né, do que o professor Roger levanta, de fato, o que ele entende por evento, porque o acento dele é evento, evento, né? Que o texto é sempre interpretado, né? É sempre possível de hermenêutica. o evento seria esse referencial, né? Talvez até, desculpa, talvez assim, talvez pudéssemos concordar que é difícil separar o que é o fato daquilo que é a interpretação, do interpretado, né? É difícil, né? Quando eu digo que Deus, Deus encarnado morreu na cruz, eu já estou interpretando um evento, né? É difícil separar as duas coisas. Talvez algo que precisa ser mais elaborado é o seguinte, é claro que os evangelhos já são, é uma história interpretada, né? Mas será que não existe uma interpretação que é inspirada? Uma interpretação que é inspirada pelo próprio Deus, o Deus que se revelou na história, é o Deus que dá o sentido da história, né? Então, historicamente, a igreja cristã diz que as escrituras são inspiradas, foram inspiradas, né? Pelo Espírito Santo, né? O que isso quer dizer? Não é negar que haja uma interpretação, na verdade, nós vemos interpretação nas escrituras, nos evangelhos, mas talvez temos que verificar o seguinte, não é qualquer interpretação que nós temos, nós temos a interpretação autorizada pelo próprio Deus, né? A interpretação inspirada por Ele. Talvez seja a diferença entre, desculpa, mutados e mutandes, né? A comparação entre uma biografia autorizada e uma não autorizada, né? Então, uma biografia autorizada é aquela em que a pessoa biografada dá o ok dela, ó, realmente eu concordo com o que está escrito aí, né? Então, talvez nós temos que, nós como teólogos, levar em conta que a interpretação que realmente existe nos evangelhos, não só João, até os sinóticos são uma história interpretada, né? Mas que ela é interpretada pelo Espírito Santo de Deus, a igreja sempre defendeu isso. E, portanto, o mesmo Deus que fez os eventos na história é o Deus que está dando a interpretação. Se Deus não tivesse dado a interpretação para nós, que na cruz Jesus estava morrendo pelos nossos pecados da humanidade toda, como é que a gente saberia isso? Ninguém estava vendo os pecados da humanidade no corpo de Jesus, não é uma coisa visível, né? É dada para nós essa interpretação pelo próprio Deus, né? Então, acho que a teologia tem que cavocar mais nisso aí, né? Não sei se elas pensaram sobre isso, mas enfim. Sim. Muito bem, mas então, vamos à frente mais um pouco, Moisés Furman. Acredito que podemos continuar daqui, porque o primeiro ponto aqui já foi apresentado, né? Essa primeira parte aqui. Mas só para retomar, então, nós estamos nas consequências da orientação hermenêutica da teologia para a prática teológica. o tratamento novo dos lugares tradicionais, mudança de atitude dos teólogos em relação aos lugares que são a escritura e a tradição. Estes são mais objetos textuais de referência que autoridades. Na perspectiva estrutural, existe verdade no texto. A leitura produz significações diversas. A comunidade, igreja, está em continuidade. Possibilidade da tradição com a comunidade primitiva produtora do texto e não pode fazê-lo dizer qualquer coisa. Continuidade de sentido ligada à continuidade histórica. Moisés, desculpa, só uma correção ali. Volta ali, uma correção. Esqueci uma coisa importante. Ali naquele segundo, naquela última parágrafa que teve ali, na perspectiva estrutural, não existe verdade no texto. Você reproduziu errado. Em vez de existe verdade no texto, não existe. Na página 23, esse que é o ponto. Não existe verdade no texto. Quando eu li aqui também me assustei um pouco, mas tudo bem. Uma perspectiva estrutural, diríamos que não existe verdade no texto. Se existe verdade no texto, aí eu me lasquei. Então, no caso, bora. É só depois que eu mudar isso aqui que eu posso... Eu não vou mexer agora aqui, tá? Não existe verdade no texto. Não existe. Certo. já nos meus rascunhos, já não tenho. A leitura é que produz as significações diversas, né? A interpretação, a hermenêutica, né? É. Isso aqui é importante pela discussão que nós estávamos tendo até agora, né? Traz presente essa questão justamente. Onde é que está o evento? A leitura crente da escritura é sempre hermenêutica no sentido em que, hoje, interpretamos o texto dentro da mesma tradição na qual ele foi escrito. O evento Jesus Cristo suscita sempre, e em função da minha situação histórica, uma interpretação e a expressão diversa. A teologia viva é sempre atitude hermenêutica, segundo o Jeffrey. Isso aqui é muito importante para nós. A teologia viva é sempre atividade hermenêutica. A letra B é uma articulação nova entre a escritura e o dogma. A teologia, como hermenêutica, repõe em causa a distinção entre o dado e o construído, levando a um deslocamento das diversas funções da teologia. O teólogo não faz mais apelo à escritura para simplesmente justificar ou confirmar o ensinamento do magistério. A leitura atual da escritura faz uma reinterpretação dos enunciados dogmáticos, levando em conta a situação de questão e de resposta que foi ocasionada a ocasião de sua formulação. A função da hermenêutica da teologia é medida pela articulação recíproca das confissões da fé dogmáticas e da escritura dogmática e da escritura. Não é essa a mais. Tem umas coisinhas que tem que corrigir. E a leitura da escritura a partir do nosso horizonte histórico. Algum comentário, professor? Não? Não pode seguir. Tranquilo? O deslocamento do ato teológico com o intelectus fidei. Letra C. O intelectus fidei pode ser comparado a um compreender hermenêutico. É diferente do simples ato de conhecimento. A compreensão do passado é inseparável de uma interpretação de si mesmo. A teologia é movimento sem fim de interpretação, no qual a novidade das questões postas ao texto comporta necessariamente o risco de respostas imprevisíveis. A função da hermenêutica da teologia é medida pela articulação recíproca das confissões da fé dogmática e da escritura. E a releitura da escritura a partir do nosso horizonte histórico. Estou voltando a ver a gente para frente? Poxa! Não me dei conta. Letra D. Desculpa. A hermenêutica de lugares novos. A teologia enquanto hermenêutica deve levar em conta a sua interpretação da mensagem cristã, a análise crítica das condições de produção de toda a linguagem. Não pode mais ser um discurso espontâneo e auto-afirmativo. A análise estrutural obriga o teólogo a nunca refletir sobre os enunciados fazendo a abstração de seu ato de enunciação. O diálogo da teologia com as ciências humanas pressupõe debate epistemológico. A passagem da teologia como saber para a teologia como interpretação é inseparável da emergência de um lugar novo a saber a prática cristã. A teologia da praxis assume o risco de antecipar o futuro. ela não é somente a interpretação atualizante do que está atrás dela. Ela é prática da esperança que tem por lugar o não lugar e não o ser passado. algum comentário? Então, eu gostaria antes de entrar no item 2 veja que esse item que você expôs agora é sobre a teologia da teologia para a prática teológica. Isso. Então, essa última frase que você disse exatamente mostra essa interpretação à teologia como uma prática hermenêutica. E eu gostaria de destacar na página 26 no parágrafo ali no primeiro parágrafo no final do parágrafo ele diz o seguinte até cito o número 12 que é o Gadamer. Então, ele faz uma citação do Gadamer que é assim o compreender deve ser considerado menos como ação da subjetividade do que como inserção no processo de transmissão no qual o passado e o presente se mediatizam constantemente. Então, veja que o Jeffrey também endossa essa essa afirmação do Gadamer de que não é só saber, por isso que ele vai dizer não é só saber, mas é compreender, porque saber seria já está dado e aí então eu só tenho que aprender, já está dado, é só saber. não, é produzir conhecimento, produzir interpretação, é disso que se trata, é disso que se trata, é disso que se trata. mas é entrar dentro desse processo, já existe um processo que vem do passado, mas que precisa ser atualizado no presente, essa dinâmica. Era só mais essa observação, essa é a prática que ele diz, o fazer teologia é essa prática hermenêutica. Essa ideia fecha com aquela última frase do ponto A, que ele diz, a atualização sempre nova do que foi manifestado em Jesus Cristo, essa reinterpretação a cada momento da história também, da leitura. Sim. E aí, teologia viva é sempre uma atividade hermenêutica. É. Muito bem, mais algum outro comentário. Então, vamos para o ponto 2, Moisés. Seguimos mais um pouco, porque temos mais 15 minutos. Ok. Vamos ver se conseguimos avançar. Sim. Bem, aqui, hermenêutica em processo. É o ponto 2. É importante trazer presente esse deslocamento da hermenêutica leva a uma tomada a sério de novos métodos de leitura dos textos. O deslocamento leva a um, a uma tomada a sério dos novos métodos de leitura dos textos. Consequências para a prática da teologia, uma hermenêutica que aceitou deixar-se questionar por todo o movimento de pensamento contemporâneo sob o signo da recusa do logocentrismo. Hermenêutica da palavra de Deus e hermenêutica da existência humana. A teologia se torna hermenêutica à medida que compreende que toda afirmação sobre Deus implica uma afirmação sobre o homem. O teólogo procura a inteligibilidade em si dos enunciados escrituísticos ou dogmáticos extraindo o sentido para hoje. A teologia hermenêutica é contestada pela teologia da história ou política que acusam como pura teologia da palavra que se contenta com propor nova interpretação teórica do cristianismo. Insistem que a prática histórica dos homens e da igreja deva intervir a título de elemento constitutivo na interpretação atualizante do cristianismo. Acho que é importante isso, eu marquei em vermelho, mas ele é importante para nós aqui no texto. A teologia hermenêutica bem compreendida não pode fazer apelo à prática como elemento determinante da compreensão hermenêutica e como objetivo terminal do movimento de interpretação. A teologia hermenêutica é rejeitada por todos aqueles que fazem hoje o processo de logocentrismo e se empenham na demolição da metafísica. A hermenêutica deve ceder lugar à gramatologia para usarmos o título de uma obra do pensador mais radical dessa mudança cultural de rigarmos. Bem, primeiro ponto. Algum comentário, professor? Não? Tranquilo? Não, podemos seguir e depois vamos fazer um comentário mais geral. Até eu sugiro que você avance e depois quando for faltar alguns minutos você poderia só nos reportar a parte da conclusão. Ok. O senhor me dá um toque? Pode ser? Sim. Ok. Então, a crise da hermenêutica coincide com a crise do pensamento ocidental. Na França, a crítica da hermenêutica como método de leitura de um texto e na contestação mais radical de todo o projeto hermenêutico enquanto expressão do pensamento metafísico. A hermenêutica e a crítica das ideologias. Aí ele vai citar Gadamer e A leitura contra a interpretação. Toda a aproximação hermenêutica de um texto pressupõe descobrir o sentido originário oculto sob a letra. A análise estrutural não postula nenhuma teoria de duplo sentido e se aplicam unicamente às estruturas internas do texto. Ronald Barthes. Eu sugiro que você passe para o deslocamento atual da hermenêutica que é o destino da hermenêutica teológica. Da gramatologia aquele dos casos vamos aqui. Destino da hermenêutica teológica. A crise hermenêutica não é aliás a crise da própria teologia. Pergunta, a crise da hermenêutica não é aliás a crise da própria teologia. A crise hermenêutica não é só crise de linguagem mas também de pensamento. Jeffrey diz que a linguagem faz abstração da função fenomenológica da linguagem como mediação. o teólogo não pode deixar de considerar a linguagem do ponto de vista semântico. A linguagem não procede só de análise estrutural mas também fenomenológica também da fenomenologia na qual é apanhada novamente a intencionalidade significante que preside o discurso. antes de ser palavra dirigida a alguém a linguagem é dizer é palavra como manifestação do ser pressuposto necessário e uma hermenêutica da linguagem da revelação. Para Jeffrey a leitura cristã da escritura será sempre hermenêutica pelo menos no sentido de que interpretamos o texto dentro da mesma tradição em que ele foi escrito. Pode haver nela uma pluralidade de interpretação em função de situações históricas diferentes mas a tradição viva cujo sujeito é a comunidade interpretante circunscreve um campo hermenêutico que exclui as interpretações aberrantes ou arbitrárias. Veja assim eu só queria comentar esse item do deslocamento atual da hermenêutica o destino da hermenêutica teológica veja que essa última frase é muito interessante aquilo que o professor Rogério levantava a preocupação da validação parece que a validação da hermenêutica passa pela comunidade quer dizer aqui a comunidade tanto teológica a comunidade de interpretantes enfim ela tem essa validação da comunidade mas veja o seguinte na página 45 eu gostaria de destacar no parágrafo ali onde eles devemos ele diz assim e desde Heidegger a teologia hermenêutica tem procurado tomar a sério as consequências da mudança da metafísica empenhando-se cada vez mais em não confundir o teológico que vem da tradição ontoteológica ocidental com o teológico que vem da tradição judaico-cristã veja era isso que eu estava me referindo pouco de que Heidegger critica a ontoteologia ocidental quer dizer essa que foi construída com a metafísica o ser como se fosse algo dado na objetividade ao passo que a visão teológica que vem da tradição judaico-cristã é diferente ela tem esse aspecto histórico ela tem essa 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 dimensão do evento né está um evento então isso é um ponto que eu gostaria de destacar e o outro ponto logo no parágrafo seguinte ele diz assim veja bem veja bem o benefício enorme que a nossa prática da escritura pode tirar da análise estrutural dos textos a sese da análise estrutural tem um mérito incontestável de nos pôr ao abrigo das fantasias subjetivas psicológicas e apologéticas da interpretação de um texto tentação a qual a exegese cristã tradicional muitas vezes sucumbir então aqui ele faz referência várias vezes a isto de que o grande mérito da leitura da análise estrutural e nesse sentido ele critica aquela aquela ideia de que é possível compreender a intenção do autor que é possível reconstruir os sentimentos do autor que isso não é o mais importante que já o Riquet fazia esta crítica ele vai na mesma linha os textos nos coloca essa dimensão da objetividade do da abordagem dos textos e para a interpretação sem quem gostaria de falar não não só um pígono sim muito bem eu penso que agora você poderia nós estamos faltando cinco minutos e talvez você poderia fazer uma conclusão a parte conclusiva claro teria elementos muito interessantes mas acho que o grande ponto mais ou menos nós pegamos podrias passar para a conclusão a conclusão deixa eu ver aqui você voltou para a introdução conclusão isso só que a contestação da hermenêutica por toda uma corrente de pensamento contemporâneo que quer por termo a tirania do logos provoca um deslocamento inevitável da hermenêutica provocado pelo choque do estruturalismo essa é a primeira afirmação que ele faz aqui na conclusão da página 61 depois ele vai também apresentar a teologia cristã é irrebutível a qualquer outra experiência hermenêutica ela quer ser a teoria da experiência absolutamente original quando a teologia se faz prática de um texto e quer ser a teorização da prática suscita por esse texto ela é ela é vencida pela coisa do texto a saber por uma alteridade que faz malograr todo o discurso da objetivação essa eu retirei essas ideias então sim então você pode concluir agora terminar a tua compartilhamento e vamos ver então se alguém gostaria de fazer algum comentário geral sobre isto sobre esse texto do do que o professor lembrou que no francês o cristianismo o risco de la interpretación então ao passo que a tradução em português foi como fazer teologia hoje que na verdade é uma interpretação também do próprio texto do título do 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 mas que é introduzido no sentido que é o aspecto da hermenêutica como como um como 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 metodologia então quem gostaria de fazer alguma um comentário alguma observação sobre esse texto do Jeffrey da minha parte dizer que é um texto instigante instigante e não tem como não lê-lo né quem faz teologia hoje tem que tem que ler tem que saber o pensamento de Jeffrey instigante e olha e nós aqui não temos todo o texto né professor colocamos só parte né sim a mim a mim me fez ver que que a gente está mais mergulhado na questão hermenêutica do que nós imaginávamos menos do que eu imaginava sim a própria fé me pareceu bastante puramente hermenêutica sim eu gostaria de partilhar desse texto lendo essa parte de da linguagem eu acredito que o Joel está trabalhando um pouco sobre isso as novas linguagens hoje o Joel está pegando essa parte investigando isso na sua pesquisa é importante nós pensar e olhar o seguinte o que nós afirmamos de fato a partir da nossa fé e quais os impactos dela hoje nesse contexto que nós vivemos olhando para a filosofia acredito que nós temos aí o Rogel Agimiro tem vários autores que trabalham diretamente com essa questão a linguagem em si a teologia ela precisa da linguagem ela usufrui da linguagem para existir enquanto ciência também e isso nós cristãos católicos demoramos para entrar nesse processo eu acho que o Diego e o Rogel tem mais possibilidade com isso até porque a igreja a católica em si como disse um professor o nosso como se diz o magistério em si da igreja ele muitas vezes ele se torna uma barreira para essa para essa para essa reflexão ele ele não é que ele não é bom ele se faz necessário sem dúvida mas ele limita o pensamento até onde é o alcance do conhecimento do próprio magistério enquanto tal e isso é interessante nós olhamos isso no protestantismo e tem presente aí os colegas os textos que nós já vimos parece que falta bastante para nós nesse sentido caminharmos nessa direção pelo menos é o que eu sinto depois que ele já foi um pouco mais de perto e procurei também outros textos me assessorei de outros textos aí e veja que sim vamos ver se tem mais alguém que gostaria de comentar algo eu só queria complementar para o senhor me dizendo que a questão falando que o Luiz comentou ali que nós estamos mergulhados em interpretação sim a questão toda assim qual é a interpretação autêntica de uma inautêntica quando se trata das escrituras sagradas e da fé cristã me parece que se a gente vai cair num total um caos um caos de interpretação conflito de interpretações para usar o título da obra do Riquern um conflito de interpretações me parece que uma coisa que o Jeffrey fala aqui em algum momento que estou procurando não achei como a interpretação que é feita na comunidade de fé essa tem que ser levada em conta quer dizer a comunidade de fé é aquela que está autorizada é aquela que pode dizer fala da interpretação não uma pessoa totalmente distante que não na página 57 professor eu já tinha recomendado isso mas na página 57 ele faz referência a Karl Rander devemos sublinhar mais o nexo entre a inspiração e a fé da comunidade confessante depois resolve abaixo é o autor da fé da igreja comitiva o reunidor dessa comunidade enfim há não é que eu acho que isso que você destaca o aspecto da mediação nessa relação hermenêutica que parece fluidificar essa relação sujeito e objeto a estrutura e o sujeito há sempre um referencial mediador que é a comunidade como validador digamos dessa hermenêutica que tem o espírito muito bem então nós agradecemos ao Moisés Furman que fez esse tour de force esse grande esforço de nos reportar esse texto então palmas para você era uma leitura pesada era muita coisa é muita coisa e na semana que vem então vamos ver o Christian Fabiani que terá a continuidade desse texto desse autor Jeffrey que é como diz o professor Rogel extremamente instigante então leiam que será muito interessante muito obrigado uma boa semana para todos professor eu só fiz uma interpretação hermenêutica tá bom boa Deus abençoe validada pelos professores pela comunidade pela comunidade de fé pela comunidade de fé aqui o magistério diz amém lembrem que estamos sendo filmados estamos sendo filmados perdendo de fé assemblados an 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 É isso aí. Para defender.